Misture café e vinagre e suas amigas não vão acreditar quando você contar isso. Então assista este vídeo até o final, combinado? Olá minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo e este é o seu canal do YouTube de receitas e dicas naturais Casa Saudável. Sejam todos muito bem-vindos! Se você já acompanha o nosso trabalho, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. E se esta é a sua primeira vez por aqui, eu te peço que aceite o meu convite de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Já aproveite e compartilhe este vídeo naqueles grupos da família e do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. E que tal contar pra mim de qual cidade ou país você me assiste agora? Eu vou amar saber! Se você fizer isso uma única vez à noite, suas amigas não vão acreditar quando você contar isso. O café já é uma delícia e a borra do café tem mais utilidades do que você imagina. Na hora de preparar o seu café, lembre-se que a borra de café, além de ser aproveitada na adubação direta das suas plantas, tem uma utilidade cosmética. E isso vale para todos os tipos de café, os tradicionais e também os especiais. Além disso, às vezes gostamos muito de tratamento de beleza, quando na verdade os remédios caseiros podem funcionar de uma forma muito eficaz. O vinagre de maçã, além de ser muito usado para temperar saladas ou como parte de receitas variadas, os benefícios do vinagre de maçã são muitos inclusivos em tratamentos de beleza. Segundo os estudos, esses componentes atuam como um hidratante e protetor da pele, além de estimular a síntese de colágeno e elastina, evitando maior exposição da pele aos raios solares e gerando uma maior elasticidade e resistência da pele. Estimula também o clareamento da pele, fazendo a alegria de quem tem melasma, por exemplo. Isso faz com que a indústria cosmética, o café e o vinagre de maçã estejam presentes tanto em cremes faciais como também em cremes anticelulite. Sendo assim, convidamos todos a conhecer esta receita, de um creme facial bem simples que vai ajudar você com sua pele. Se sua pele também tem manchas ou marcas de idade, papel e caneta na mão e anote esta receita. Ingredientes 1 colher de sopa de café ou borra de café 5 colheres de sopa de vinagre de maçã E 5 colheres de sopa de água Como preparar esta receita maravilhosa para a pele? A primeira coisa a se fazer é misturar o vinagre de maçã com a água. Isso é feito para evitar a reação alérgica. É muito importante diluir o vinagre de maçã com a água. Em seguida, misture o café. Para aplicar na pele, devemos aplicar à noite para evitar o contato com o sol, já que o vinagre de maçã pode deixar manchas na pele se exposto ao sol. O vinagre de maçã é maravilhoso e não serve apenas para o rosto. Por exemplo, se você tiver acne nas costas, pode utilizar nesta região como um tônico para tratar cravos e espinhas. Dessa forma, aplique com um borrifador depois de tomar banho. Então faça e comprove, ao longo de 5 a 6 dias, com esta receita simples, este tratamento facial à base de vinagre de maçã e café, permite eliminar as manchas decorrentes de acne ou associadas à idade. E se essa informação foi útil para você, não esqueça de compartilhar com sua família e também com seus amigos. Não esqueça de deixar um joinha neste vídeo e de se inscrever no nosso canal ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo. Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.